Santo, 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 Senhor Jesus, santo, 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 redime-me, porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Mas tua palavra não passará, passarão, mas tua palavra não passará, não, não, não passará. Não, 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 não passará, filho de Maria, o que vê em nome do Senhor. Santo, 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 é o que nos redime, porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Passarão, mas tua palavra não passará, mas tua palavra não passará, não, não, não passará. Não, 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 não passará. Não, 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 não. Passarão, mas tua palavra não passará, não, não passará. Passarão, mas tua palavra não passará. Passarão, mas tua palavra não passará. Passarão, mas tua palavra não passará.